Amigos e amigas, vamos almoçar, olha meu prato sortido, muita coisa, hein? Olha aí, olha que temos no prato aí, tá dando pra ver? Ah, né? Banana da terra, a banana da terra tá tão bem cozida que você pode mesmo encarar aqui tudo. Olha aí, prato bonito, né? Pra você que acessa meus endereços telemáticos, arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, tem um coco também. Ah, olha o que tá fazendo o maior sucesso. Olha, paçoca, comprei paçoca caseira. Comprei ontem. Ah, tem um torresminho e um churrasco. Olha o torresminho aqui, olha. Torresminho, deixa eu ver se tá bom. Tem medo de quebrar o dente. Tem uns dois pedacinhos de churrasco ainda. Ah, olha a moela de frango. Esse aqui é o goela de pato, o arroz. Goela de pato. Tô vendo o que que eu vou fazer. Com essa maionese. Não sei onde eu vou colocar a maionese. Olha, não tem lugar pra colocar. Eu vou colocar por cima aqui, deixa eu ver. Tá por cima do macarrão, né? Olha, maionese. Acho que não cabe na etiqueta a maionese aqui não, mas... Já que eu tenho a maionese aqui... Vamos colocar. Hoje é terça-feira. 30 de janeiro de 2024. Penúltimo dia do mês. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa... A paz de Deus nosso Senhor. Vamos ver como é que ficou com a maionese. O hera de pato. Tô bom. Tô bom. Tô bom, legal. É um almoço simples, mas nutritivo. Aqui de frente pra rua Humberto de Campos. E também travessa Jaldate Rachid. Pra você que acessa facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio. Canal no Youtube. Paulo Roberto Maciel Maciel. Shalom Adonai.